Boa tarde a todos, é com grata satisfação que eu chamo aqui o professor Indiane para proferir algumas palavras aqui nesse momento tão importante do retorno da natação brasileira, onde muitas pessoas, muitos treinadores ajudaram demais esse retorno nosso e é muito importante que todos vocês tenham consciência do que o passado é muito importante para que a gente possa traçar os nossos passos para o futuro e com isso nós não podemos esquecer de ninguém de ninguém que construiu e ajudou a construir a natação brasileira. Passo a palavra aqui o nosso professor Indiane. Boa tarde a todos, é com grata satisfação que hoje a gente teve o primeiro dia aí de provas na Olimpíada e muito legal a natação feminina com duas meninas nadando a prova dos 1.500, né? A gente tem a Viviane com 16,14 e a Beatriz de Zotti com 16,22. O índice olímpico, para quem não sabe, era 16,32. E hoje, né, em 2021 a gente tem aqui um treinador, né, um veterano treinador que fez uma atleta fazer o índice olímpico de 2021 há 20 anos atrás. Nayara Ledu Ribeiro, em 2001, no campeonato mundial de Fukuoka, fez 16,32, né? Foi a primeira finalista brasileira num campeonato mundial em piscina longa e o professor Argolo foi o treinador dela e está aqui com a gente hoje. Isso há 20 anos atrás. Ninguém aqui de vocês, atletas, tinha nascido, né? Então, é uma grata satisfação tê-lo aqui, um irmão, um amigo de profissão e que tanto acrescentou aí e trouxe pra gente muita coisa boa. Obrigado, Argolo. Professor Argolo, é uma satisfação e, além de tudo, ele é o treinador mais antigo, mais experiente nessa competição aqui. Realmente temos que reverenciar o trabalho que ele fez e faz, tá? Professor Argolo, por favor. Obrigado. Obrigado a todos. Essa é uma homenagem que a gente agradece, mas faz parte da vida, faz parte do trabalho de quem gosta de fazer isso. Obrigado a todos. Grande argolão!